A exposição Egito Antigo do Cotidiano à Eternidade, em cartaz no CCBB, mostra como os egípcios faziam para perpetuar a vida eterna. Aprendemos sobre o cotidiano e a religião através de estátuas, templos e fragmentos de paredes. O tamanho de uma unha, isso aqui. Esses desenhos. Aqui nessa sala é a réplica de uma tumba. E alguns costumes funerários são perfeitamente esculpidos com cenas em relevos, inscrições sobre as oferendas funerárias e até pinturas com cores vivas. Os sarcófagos e processos de mumificação finalizam a visita e são verdadeiros tesouros culturais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti